Muitas versões de diferença Muitas versões de diferença Mas assim A história dele No livro corporal Ela começou na verdade Na história do Coupo Jacques Coupo E depois vocês podem ver Na exposição que é fósforo O que vai ter aqui Coupo foi revolucionário Do teatro digital É engraçado que a gente fala muito de outros nomes Mas o Coupo eu normalmente esqueci Hoje em dia O Coupo foi o cara que resolveu Tirar a luz da ribalta Pendurada no teto do teatro Foi o cara que resolveu tirar o fosso E botar uma escada ali na plateia Junto com o público Foi o cara que falou, não, ator tem que treinar E criar um treinamento para atores Foi o cara que resolveu Tirar o figurino pesado Dos atores na época A gente nem escreveu Ele era crítico literário Ele gostava muito do teatro Naquela época A cultura Era aquela coisa assim Os filósofos, os escritores, os atores Era tudo meio junto, conversando Tinha muito diálogo E resolveu fazer o seu próprio teatro E abriu um teatro chamado Via Colombier Para vocês terem uma ideia De onde esse teatro estava acentuado Era a cor dos pombos A cor do pombal O teatro era o mesmo nome Para você ter uma ideia de como Devia ser o teatro dele E ele Ator Frenato Ele conseguiu juntar o nome de atores E ele conseguiu um certo reconhecimento do seu trabalho Como o nosso arquiteto fala Ele falava assim Ele falava assim Uma mímica corporal Uma técnica Para aquilo Porque ele chegou a uma conclusão Que às vezes era muito bom E às vezes era muito ruim Esses improvisos corporais Que precisava haver um método Uma técnica Uma maneira de você atingir aquilo E se juntou com o Jean-Louis Barro Que foi parceiro dele E começaram a desenvolver Em cima daquele original Do cupô A gente foi pra Nova York Passou 5 anos E lá Um bom francês E voltou Pra Nova York Pra França Isso foi Também na segunda terra E Tomou a versão de performance Ele se trancou Ele montou um estudo O pai dele montou um estudo No porão da casa dele No porão do pai dele Que era na casa periferia de Paris Enquanto eu dava aula lá E só dava aula lá Não responde que fazia alguma Uma Uma aula de educação fora Mas com 60 anos Basicamente O problema As pessoas ganham mais espaço Conhecimento pelo espetáculo Não pelo treino Ou pela pesquisa E depois eu não fazia espetáculos E uma hora ele parou Ele fazia só lá E ele foi esquecido Para vocês terem uma ideia Vocês podem verificar isso Sim Quem é da minha geração Eu fiz a escola de teatro Isso em 80 e poucos No tal ambiente E nos livros que eu estudei Não falava De ter incluído Que não existe Um livro de teatro Mais antigo Esse livro de 10 anos atrás Não existe Eles falam até incorporando Ou quando a gente foi esquecendo Mas a maior parte Ele foi incorporando E foi enriquecendo Nos últimos 10 anos Do ensino dele Acho que foram os anos Mais enriquecedores Eu vou falar com a visão completa Já Que Esses últimos anos As duas escolas Hoje em dia Que tem escolas oficiais Da segunda geração Da primeira geração Só as pessoas Que estiveram Tendo A resistência De repercussão Ele criou A fantomima Essa fantomima Que era de dois séculos atrás Ele recriou essa fantomima Com uma técnica Com parte da técnica Que era de cru Nesse personagem Contra o filme Nesse personagem Piorista E nessa época Que ele criou isso Era perfeito Porque assim O Mestre de Europa Estava destruído Depois da Queira do Narcismo No chão E também Um espetáculo Que ele fazia Uma mala Que ele viajava Era uma mala Ele abriu Ele fazia Espetáculos Para rugiar Nos esquinas Que servem de uma situação Por exemplo Ele Era muito Era muito Era muito bonito Era muito poético Talvez fosse O que fosse necessário Aquela época Aquela época Foi a segunda Que era E ele ganhou o mundo Ele continuou Ele fez a escola E E acabou Acho que Como o Drake Ficou trancado Se eu for Alguém O O O O O O Tava Não Que O O O O Pronto immuniza é uma referência de MIMI, sim, mas, como eu falei, a MIMI tem que ser a gente mais abrangente. Só que uma coisa que eu esqueci, já que eu toquei numa sua, eu vou falar dessa coisa da Panto MIMI do Demorou. Panto MIMI, também é outra confusão que me perguntam, Panto MIMI sempre existiu. Panto MIMI sempre existiu, um dia ela foi criada. A Panto MIMI nasceu, como gênero teatral, na França. Não me recordo a data exata, mas quem quiser determinar o quanto eu passo, a data exata, começou na França, numa época que os comediantes, assim, nessa época na França, apenas fez o teatro único, era pros ritos, foi empagada, assistia os pessoas, se desmontaram. Acontecia uma paródia pro povão, bem sacana, pro teatro pago. E nessa época, os comediantes italianos eram humanos, assim, os maiores. e eles fizeram o espetáculo, e o rei foi um dos juízes, não sei se foi um dos juízes da França. Tinha uma amante, que era uma fofoca, todo mundo sabia da amante do rei, mas não era oficial. Eles fizeram o espetáculo só de brincadeira com a amante do rei. Aí o rei ficou pé da vida, foi lá e botou, baixou uma lei, né? Isso é bem difícil, baixou uma lei que não se pode mais falar no teatro, na periferia. Assim, sem mais uma lei que não pode mais falar no teatro, é por isso. Só podia se falar no teatro, não podia usar a palavra. Mas os comediantes italianos, com toda aquela herança da comédia lá, com toda aquela esperteza latina deles, começaram a fazer o espetáculo sem falar. Porque, já que não pode falar, pode fazer, mas sem falar. Tudo com quanto a Mima. E aí surgiu, foi o surgimento da quanto a Mima quanto o gênero. Assim, a quanto a Mima se encontra em referência até na Grécia. Tem um escritura Herondas, que depois vieram três meses. Eu vou fazer hoje também uma leve demonstração do nosso trabalho que foi feito. Eu vou demonstrar um pouco da técnica. A base da técnica da Mimica Corporal é o que hoje em dia muita gente confunde. Muita gente confunde a Mimica Corporal. Então, a base da técnica, isso é a base, o que é isso que é simples, que é esse carro. O carro, o LeCru, que diferenciou até a Mimica Corporal de todas as roupas técnicas. Isso influenciou também muitas outras linhas de trabalho, tem muita diferença. Michael Jackson, que estudou com o Marcel Marçot, que estudou com o LeCru. Então, a aparência, porque é uma pessoa diretamente diferenciada pelo trabalho da Mimica. Dizem, assim, isso já é quase um urbano. Tipo, pessoal, o street dance tem influência da Mimica. Porque quando ele contava em Nova York, alunos do LeCru improvisavam na rua, naquelas rodas, que o pessoal ia olhar o movimento e ia copiando e... E eles fazem uma coisa assim. Eu fiz street, tem um monte de coisa de muito dinheiro. Isso não... O engraçado, porque tudo o que eu fiz de street, que era uma transmodalidade, isso eu devolvo muito bem, com esse vídeo era de um ano. Tudo o que eu fiz, eu vejo aqui, eu vejo que saiu isso aqui. Não tem que ver, não tem que ver. É que a gente não tem documento, porque os estudantes não têm documento. O pessoal ia lá e fazia... Não tem documento quebrado. Mas é... O que é isso aqui? O que eles fazem? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma espécie de colapso, não é? O que vocês fazem? É impressionante. É impressionante, eu vejo tudo o da Mimica. E os estudantes, assim, não tem... Como era esse encontro, sabe? Cheguei na roda, vamos lá improvisar. A influência se deu através do olhar. É. A articulação com a música. É o que aproxima a técnica corporal da possibilidade técnica da música. É dividir o corpo em partes. Isolar essas partes, para depois ir com o corpo com elas. É... É... Há uma estilização... 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 Como eu sempre digo assim, não há... Articulação é isso aqui. Deixa eu falar. É um músculo pequeno, um músculo pequeno e uma articulação mesmo. Quando a gente trabalha o tronco, a gente escolhe, a gente define as articulações. A gente cria articulações artificiais. Na música, o dó e o resto é uma escolha artificial. Na onda sonora, eles escolheram esse pedaço é dó, esse pedaço é ré. Porque, portanto, na Índia, eu acho que o dó e o mi, acho que o dó tem 60 mortes. A cítara. O que vai deixar o dó e o mi ocidental, lá é 60. Então, é um problema. Mas, assim, acho que, né, quando nós circulamos essa, aí depois, assim, a próxima geração pode botar a parte das caras, né? Por enquanto, acho que tá bom pra mim, é se dividir cabeça e pescoço. Tem cintura e quadril. E peso. Acho que essa é uma grande diferença, na mídia corporal da dança. Se bem que eu não falo de dança, hoje em dia, a gente já tem cintura da dança fazendo isso. Mas, enfim... Exército contemporâneo, gente. Tem... E cintura. E cintura. E quadrilho por cima. Isso. Quadrilho por cima. Quadrilho por baixo. E quadrilho por baixo. E quadrilho por baixo. E... E... Tô. 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 Como vocês podem ver, toda a articulação, ela vai até aqui, ela vai um lado pro outro. Porque a gente tem um eixo só da coluna. E como a gente tem dois eixos aqui na base, a gente tem três possibilidades como um quadril. No caso aqui, eu só posso ir pra um lado. Posso ir pro outro. Aqui, eu posso ir pra um lado pro outro, mas eu posso ir pro outro. Subindo esse eixo, descendo esse eixo, subindo esse eixo, descendo esse eixo. Essa é a diferença. Vamos fazer a rotação? Lado todo. Direita e esquerda. E vai. E... Cabeça. Cabeça. Escoço. 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 E peito. E peito. E peito. Cinco milho. Cinco milho. Quadrilho. E peito. Quadrilho. E peito. E peito. E peito. Aqui também, a rotação, ela fica bem clara. Essa divisão toda é uma tentativa de geometrizar o movimento. Tem gente que fala assim, pô, geometrizar tira a minha possibilidade de dar possibilidades de criação. Essas possibilidades de criação são infinitas. Enriquecem mais do que deixar aqui. É... O que eu falo da rotação? Ah... Vocês podem ver também, dos eixos. Ah, agora. Aqui não existe... Não existe a articulação que nos dividem. A articulação no direito. Faz cabeça. Não, agora é a rotação. É a cabeça. Cabeça. Cabeça e pescoço. Na verdade, ela é um movimento. Só que ela dividiu bem. Nós estipulamos que isso aqui é cabeça. Isso aqui é pescoço. E essa convenção, com o tempo, ela se torna orgânica. E você ganha essa possibilidade. Você não precisa pensar mais. Você conhece o desenho das articulações. Você acaba passando a geometrizar. Mas... Como é que você preenche isso? Como é que você torna o sonho? Como é que você... Faz ficar bonito verocinho? Através desse... Desse exercitar. De uma ideia. É... Enfim. Falando desses princípios específicos. Dessas categorias. Ah... Abraço também. Articulação de abraço e mão. Pra... Pra... O trabalho do troco, que era o objeto que você falou dele. Que serve como harmonia. E... Trabalho de braço... Ah... Ritmo dinâmico. Isso é importante também. É outra categoria da menina corporal. Dentro desses... Essa observação, então, ela eleva ao nível... Vamos dizer... O trabalho que você tem de voz. De... De... Volume. De velocidade. Anticulona. Articulona. Tudo isso você vai ter no movimento. E essa observação ajuda... Esse estudo de você observar... Essa possibilidade do movimento. Como é uma gramática... O estudo do ritmo dinâmico tem pontuação. Tem... Como a gente tem vírgula, tem pontos... Tem interrogação, tem informação... O... Essa pontuação... Ela faz parte... Na ajuda da construção... Dessa gramática... Mais complexa... Portoral. Vamos dizer... Um pouco de ritmo dinâmico, tá? Um... 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 Ija... Um... Ah... Toque... Toque interno. Toque. Um. Toque, um... ... Amém. 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 Clica na imagem. Para falar um pouco sobre essa coisa da técnica. Eu acho que é uma coisa que eu tenho falado bastante isso, assim. A técnica, como ela tem necessidade de respirar e descer. Essa década de 50... Eu acho que... Eu acho que... Foi muito legal, porque soubeira a gente do tipo deängtorário. Mas a gente tem que ser fechado, pois é uma forma de interferência. Nós temos que ser fechado. Nós temos que ser fechado. Não, não é. Nós temos que ser fechado assim. Isso é. Não. Eu acho que a gente tem que ser fechado. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui. Mas assim, você fala, pô, mas esse cara que faz bola não é Pilates? É. Por quê? Porque a técnica do Pilates desenvolveu, respirou, dialogou com o contemporâneo e se desenvolveu. Não no sentido darwinista, de se melhorar, mas no sentido de diálogo. Aquele primeiro vídeo que vocês viram, de branco, hoje em dia você olha assim, nossa, eu tenho dois caras, é outra estética, né? Os dois caras gordinhos com uma malha branca, assim, até lá embaixo, com uma canela fina, é uma coisa exagerada, assim. Aí vocês já olharam do Steve, que é o mais contemporâneo, de 94, esse segundo. E aí 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 E aí